A vereadora Mariana Conte protocolou um requerimento ao executivo sobre o atendimento educacional especializado que assiste os estudantes PCDs no município de Campinas. Esse requerimento na verdade partiu do diálogo com famílias, sobretudo mães de crianças com deficiência e aí eu acabei aqui salientar que em grande medida a responsabilidade do cuidado das crianças com deficiência acaba historicamente ficando sobre as mães. Então a gente tem tido um diálogo muito próximo com mães de crianças com deficiência que tem nos relatado a dificuldade das crianças com deficiência no município de Campinas pela falta de profissionais em atendimento especializado terem um acesso pleno ao direito à educação. Quero lembrar aqui que o direito à educação é um direito de toda criança e a criança com deficiência tem o direito a ter uma educação de uma forma integral. Por lei, pelo Plano Nacional de Educação, o Brasil deve incluir todos os estudantes de 4 a 17 anos na escola. Os alunos com necessidades especiais devem ser matriculados preferencialmente em escolas comuns. No documento, a parlamentar também questiona sobre a especialização dos professores da educação municipal. Nós estamos perguntando também sobre os professores de educação especial, porque a gente sabe que tem um serviço que é o do cuidado e o cuidado não separa cuidado e educação, mas os professores de educação especial, eles têm a especialização em ensino aprendizado para crianças com deficiência. Então tem toda uma formação específica que para que a gente possa, crianças com deficiência possam ter um processo de aprendizado, que seja equânime com as crianças que não têm algum tipo de deficiência, os professores de educação especial são fundamentais. Como ressalta a vereadora, a intenção é realizar um mapeamento referente à implantação da educação inclusiva na rede pública municipal de educação. Nós queremos fazer um mapeamento de como está a situação da educação infantil no que tange ao serviço especializado para crianças com deficiência e cobrar da prefeitura, do Dário Saad, do prefeito, para que de fato isso seja uma prioridade, porque essa é uma forma de garantir um direito constitucional, que é o direito da educação, de cumprir a lei brasileira de inclusão e é uma necessidade para as crianças com deficiência e para as famílias.